Oi gente, tudo bem? Aqui é Silvana e Cristina e hoje eu vim gravar esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre as crenças limitantes, os nossos famosos paradigmas. Deve ter outros vídeos aí no canal que eu falo a respeito disso, mas como o pessoal pediu para gravar sobre isso, eu achei bem interessante porque quando eu comecei a estudar sobre a lei da atração, eu bati de frente com isso, crenças limitantes e paradigmas, porque eu queria muito fazer a lei da atração funcionar na minha vida e eu não conseguia porque eu tinha muito paradigma, muita crença limitante a respeito de várias coisas na minha vida. Então eu acredito que a gente cresce quando a gente compreende que aquele problema realmente não é um problema, é uma solução para cutucar a gente, para a gente sair da zona de conforto e procurar respostas para aquilo que a gente realmente quer na vida. Então eu comecei essa busca por conhecimento já em 2013, quando eu me separei, eu não trabalhava fora, eu era sustentada pelo marido e aí eu mudei de cidade, mudei de lugar, veja a coisa, e ele está sempre aqui, querido. E aí eu fui, e aí sabe quando a gente separa, né? A gente perde o rumo, perde o chão, acha que a vida acabou e os meus dois filhos na época já estavam adolescentes, já não quiseram mais morar comigo, enfim, foi uma turbulência atrás da outra. E com o passar do tempo, que eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo na minha vida, o porquê daquilo tudo, é que eu me defrontei com as crenças limitantes, né? Ou paradigmas que muita gente chama. Existem crenças boas e existem as crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São tudo aquilo que a gente acredita. E geralmente essas ideias são implantadas no nosso subconsciente, quando a gente ainda é criança, até uns 7, 10 anos de idade. Tudo aquilo que o pai, mãe, avós, educadores falaram pra nós quando eu era pequena, pequenos, ficou gravado no nosso subconsciente, como programas instalados. Por exemplo, como uma memória de celular, né? Tudo que é aplicativo que você coloca nele, fica ali armazenado, rodando. Se você quer usar aquele aplicativo, por exemplo, como o YouTube, você clica nele e vai aparecer ali as informações do YouTube. E essas crenças limitantes é a mesma coisa no nosso subconsciente. O nosso subconsciente funciona como memórias armazenadas. E o que acontece? Por exemplo, se você quer muito sucesso na sua vida, se você quer mais dinheiro fluindo na sua vida, se você quer relacionamentos melhores, de repente teve relacionamentos desastrosos, como foi o meu caso. O lado financeiro arruinado. O que acontece? Por mais que a gente lute, por mais que a gente se esforce, o nosso subconsciente não deixa que a gente progrida, porque está armazenado nessa memória, no nosso subconsciente que a gente não merece, ou que a gente não vai conseguir, ou várias outras coisas que a gente aprendeu quando éramos crianças. Por exemplo, relacionamento ruim. Se o pai ou a mãe falar alguma coisa sobre relacionamento, isso ficou gravado ali na nossa memória e a gente não consegue ter relacionamentos melhores, porque toda vez que a gente tenta ter um relacionamento melhor, está gravado essa informação no nosso subconsciente que a gente não vai conseguir ou que a gente não merece. E o que acontece? A gente atrai sempre o mais do mesmo. Que nem no livro aquele do O Segredo das Mentes Milionárias, ele fala que ele está na cozinha preparando o jantar com a esposa dele para a ceia do fim de ano, e a esposa dele pega o pernil e corta um pedaço antes de colocar no forno. E ele ficou encucado com aquilo, porque ele já estava revendo tudo isso, que a vida dele também foi feita de fracassos, até que ele descobriu o que que trancava ele, o que que não deixava ele ir para frente. Eram realmente os paradigmas, as crenças limitantes. E aí a esposa dele disse, não sei, a minha mãe sempre fez assim. Aí ligaram para a mãe dela e perguntaram, olha, por que a senhora corta o pernil antes de colocar na forma? Ela disse, ah, não sei, a minha mãe sempre fez assim. Aí ela acabou ligando para a bisavó dela, porque ela realmente queria, ele estava muito curioso para saber o porquê daquilo, né? O porquê daquela tradição de família em família. Aí ligaram para a avó dela e a avó dela disse, não, porque a minha panela é muito pequena. Então, esse é o grande segredo. Por que você acredita no que você acredita? É tão interessante, porque quando eu ouvi a primeira vez essa pergunta, eu disse, olha, porque eu simplesmente acredito. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas é basicamente isso. Por que você acredita no que você acredita? As pessoas, elas colocam ideias na nossa mente. Elas colocam, vamos dizer assim, o que elas pensam a respeito delas próprias, elas colocam em cima da gente. Colocam em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Então, isso fica muito armazenado no nosso subconsciente. Isso é uma coisa muito séria. Porque se você não mudar essas programações mentais a respeito de algo ou alguma coisa que você queira, você nunca vai conseguir. O nosso subconsciente, ele funciona como uma criancinha mimada de cinco anos de idade. Então, tudo aquilo que a gente tem armazenado, se a gente não tentar mudar, se a gente não fizer alguma coisa para confrontar essa crença limitante, é isso que vai reger a nossa vida para o resto da vida. Por isso que eu coloco muito, que eu gosto muito de afirmações positivas. Porque as afirmações positivas, quando a gente afirma um determinado tempo, a gente consegue transformar esses paradigmas, essas crenças limitantes no nosso subconsciente. E como que a gente muda essas crenças limitantes? Repetindo várias vezes ao dia aquilo que a gente realmente quer. Porque toda vez que a gente fala, a gente projeta uma imagem nos nossos pensamentos. E são essas imagens que vão dar forma para a nossa realidade física. Então, se você quer projetar, fazer a lei da atração funcionar a seu favor, fazer com que tudo na sua vida flua de uma forma mais harmoniosa, atraindo aquilo que você realmente quer, reveja o seu mundo externo, o que está fora de você, o que está à sua volta. só você trouxe isso para a sua realidade. como com seus pensamentos e com seus sentimentos. é como pizza, não tem como você colocar a pizza no forno e tirar pão. E os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são a mesma coisa. não tem como você projetar no seu mundo externo a escassez, a falta, a mágoa, a dor, a dívida, se você não tem isso dentro de você. Então, o que eu aconselho a fazer, é óbvio que em um curto vídeo não tem como explicar tudo, mas o que eu aconselho realmente você a fazer é ter consciência daquilo que você pensa, e daquilo que você sente o dia inteiro. E como que a gente faz isso? Se você não é acostumado a respirações profundas, eu aconselho que você comece a fazer. Tome consciência disso e traga isso para a sua vida a partir de agora. Respirações profundas, o que que acontece? Tem muita gente que acha que é bobagem, como a meditação, que não vai estar perdendo tempo com meditação, com a respiração e etc. O que que acontece? A nossa respiração é essencial para o nosso cérebro. O nosso corpo precisa de alimentos sólidos, e o nosso cérebro ele só precisa de ar. E para a gente manter esta máquina maravilhosa funcionando, que é onde nos conecta a todo o nosso universo, o nosso universo pessoal, a gente precisa estar com ele bem oxigenado. E para a gente estar com ele bem oxigenado, nada melhor do que respirações profundas e suaves. Faça isso três, quatro vezes que você já vai sentir outra diferença, uma clareza nos seus pensamentos. E você já vai começar a perceber aquilo que você sente também, a respeito de tudo a sua volta. Então, para esse vídeo de hoje, é isso aí. Tome consciência de seus pensamentos e seus sentimentos. E pense nisso, porque você acredita no que você acredita. Você tem algo errado na sua vida, algo que você não quer mais. Tome consciência disso. Respire profundamente e pergunte-se. Pergunte-se o porquê que eu sinto isso. O porquê que eu só atraio isso para a minha vida. É interessante, porque a gente foi acostumado a acreditar, né, que Deus é um velhinho que está lá em cima com o catap na mão, lá dizendo você é bom, você é mal, não faça isso, não faça aquilo. Deus não julga. E isso é uma coisa muito importante de você compreender isso. Porque a partir do momento que eu compreendi isso, várias crenças limitantes caíram por terra no meu subconsciente. O Criador, ele é bom. Ele é puro amor. Ele não julga. Quem julga são os seres humanos, se isso é bom, se isso é ruim, se isso não é. O Criador, ele é apenas uma consciência de amor. Então, por mais que a gente faça coisas boas ou erradas, é nós mesmos que vamos colher os frutos disso. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe por causa do nosso campo eletromagnético. Mas isso já é assunto para outro vídeo, que eu já devo ter falado também aqui no canal. A gente vive num campo eletromagnético e tudo que a gente emana, a gente atrai. Se a gente emana maldade, ódio, raiva, inveja, é disso que a gente vai atrair mais e mais para a nossa vida. Se a gente emana amor, carinho, compreensão, boas atitudes com o próximo, é mais disso que a gente vai atrair para a nossa vida. É por isso a importância do estar consciente, estar presente no momento agora, tá bom? Espero que esse curto vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe um comentário aqui embaixo. Aqui é Silvani e Cristina. E se inscreva aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, que eu vou colocar mais vídeos como esse, que são assuntos que eu amo de paixão e são assuntos que realmente transformaram a minha vida, né? Como a mecânica quântica. Gratidão. Aqui é Silvani e Cristina. Namastê.